Bom dia, quinto ano. Tudo bem? Hoje a nossa disciplina será de ciências. Vamos para a página 73, 74, 75 e 76 do nosso livro didático. Conteúdo. A matéria. O que é matéria? Definir matéria como tudo, aquilo que possui massa e por sua vez ocupa lugar no espaço. Mas a matéria não é apenas uma coisa em que você pode tocar. Inclui também o ar que se respira. Tudo em que você puder pensar é matéria. Desde as páginas que você está lendo até a cadeira que você está sentado. Tudo é feito de matéria. Assim, concluímos que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Uma porção limitada de matéria é chamada de corpo. A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Uma bola de basquete é maior que uma bola de vôlei. Isso porque o volume desses objetos ocupa o espaço de forma diferente. Estamos dando um exemplo de massa. A relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria chama-se densidade. O exemplo aí nós temos aí do chumbo e do algodão. O que acontece é que o chumbo é mais denso que o algodão. Por isso, um quilo de algodão terá um volume e não uma massa muito maior do que um quilo de chumbo. A densidade nos informa se a substância de que é feito um objeto é mais ou menos compacta. Os objetos que possuem muita massa em pequeno volume, como os de ouro e platina, apresentam grande densidade. Característica da matéria. A matéria pode se apresentar em diferentes estados, como sólido, líquido, gasoso. Todos os corpos que são porções limitadas de matéria são formadas por pequenas partículas chamadas de átomos. O átomo é a unidade fundamental da matéria. Tudo que existe é formado por átomos. Sólido. No estado sólido, o corpo tem forma e volume definido. A matéria, em estado sólido, pode se apresentar compacta em pedaços ou em pó. A pedra é um corpo sólido. A rocha é uma massa compacta muito dura. O estado sólido está presente no lápis, no gelo, nas rochas. Líquido. No estado líquido, a matéria tem forma variável e volume definido. Líquido. No líquido, está presente pela água dos mares, dos rios, das torneiras, das cachoeiras. Gasoso. No estado gasoso, a matéria tem forma e volume variável. O estado gasoso está presente no vapor de água encontrada na atmosfera e até na água fervente em uma panela. A química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações e as energias envolvidas nesses processos. Física. São aquelas em que a constituição do material não muda. Observe que o papel, ao ser picado, só é transformada fisicamente, mas cada pedacinho possui as mesmas características que tinha antes de ser picado. Por isso, transformação física é quando a matéria não muda. O papel, em contato com o calor, ao ser queimado, sofre uma transformação química. Então, a transformação química ocorre quando o material se transforma em outro, devido à ação do calor ou pelo contato do outro material. Lembrete. Vamos daí a um lembrete. A água é uma matéria que pode ser encontrada nas formas líquida, sólida e gasosa. A água é constituída pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. Sua fórmula é H2O. E vocês também vão fazer uma atividade do livro de reforço, na página 105. Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula. Beijo a todos. Beijo. 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 Beijo.